Música Oi pessoal, bom hoje eu estou aqui gente Para gravar mais um vídeo passando vergonha nesse canal, não é mesmo? Porque o que eu sei fazer de melhor é passar vergonha gente E o vídeo de hoje é reagindo a fotos antigas do Instagram Música É isso gente, só pelo nome vocês já podem imaginar né Eu que, eu criei a conta do meu Instagram tipo em 2013 2013, 2014, em torno desse ano aí gente Então tipo faz muito tempo né 2013 eu tinha 13 anos e agora eu tenho 18 Então tipo, meu Deus Enfim, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo Já deixa muito like gente, porque eu vou passar vergonha Então só pela vergonha que eu vou passar, já deixa um like Porque cada like vai ser um K e cada K vai ser uma lágrima Que cairá dos meus olhos nesse vídeo, tá bom? Se vocês querem um vídeo, sei lá, reagindo as minhas fotos antigas do Instagram É parte 2, já deixa um like, ou pode ser até do Facebook gente Reagindo as fotos do Facebook, meu Deus do céu Se Insta né, que é uma coisa mais assim, que a gente tenta postar uma foto boa Tem zoada? Imagina Facebook né? Deixa seu like aí e bora lá gente Então olha só, já tô aqui no meu perfil Que a proposta, se você não me segue lá no Insta Me sigam lá, é arroba Thalita Matsura Sigam a Mamis também, é arroba Thais Matsura Gente E tá, eu apaguei a minha primeira foto Eu sei que era uma selfie Se eu achar gente, que provavelmente deve estar no Google em algum lugar Se não estiver no Google, tá no Facebook da minha mãe né? Porque se você acha que não tem uma foto sua Que você apaga, deleta da sua vida Vai estar no Facebook da sua mãe Vai estar lá no Facebook da sua mãe Provavelmente vai estar no Facebook da mamizinha Enfim gente, ó Aqui agora ficou com essa foto aqui Que é de presente de aniversário Eu coloquei, meu Deus Marcando a moça que me deu presente de aniversário Que foi a Viviane Muito obrigada e tal, tal, tal Foi uma foto mais suave né gente Não temos foto zoada Por enquanto Aí beleza Temos uma foto aqui de um aplicativo escrito Line Que é um aplicativo que eu tenho Que é o WhatsApp do Japão né gente Já gravei um vídeo aqui no canal Muito tempo atrás falando desse aplicativo Se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo atualizado Falando sobre esse aplicativo do Line Que ele é super famoso lá no Japão gente E enfim, vamos ver Quantas mensagens Oh my god Olha que legenda gente Que mentira Tipo, tinha 4 mil mensagens Mas, eu não sou uma pessoa de muitos amigos Então, provavelmente todas essas mensagens aqui Eram de grupos da escola né Que eu estava Mesmo sem conversar com a galera no grupo As pessoas mandavam mensagem no grupo Então, enfim A gente finge que a mensagem era pra gente né E enfim né gente Vamos ver Próxima foto Uma selfie do carro Indo pra Ramamatsu Yeah Ó É Olha minha cara gente De sono Meu Deus Nossa Ah, esse cabelo Gente, olha esse cabelo repartido no meio Não, tá ali Você não faz isso amiga Ai gente, já estamos começando a passar vergonha aqui né Aí tá bom Beleza né Aí temos aqui uma selfie Eu e o ursinho Teddy KKKK Não é nem vários KKKK É 4 Apenas 4 KKK Pior seria se fosse 2 KKK né gente Com a linguinha Olha a minha cara Até que eu não tô tão zoada nessa foto Por conta de eu estar com uma touca Então tampou a cabeça E o cabelo que poderia estar descabelado Porque estava ventando muito nesse dia A gente foi num evento de carros Lá no Japão né gente Essas fotos aqui são todas do Japão E olha só Eu postei até a foto do carro aqui Eu quero Continuo com essa legenda gente Eu quero Esse carro muito lindo Maravilhoso Beleza Aí tá bom Vamos ver uma outra selfie aqui Hum Nossa Meu Deus do céu É A luz do dia Partiu o outlet de Gotemba As minhas legendas eram bem diretas né Tipo Partiu Eu e o ursinho Eu e tal coisa Eu no carro Ai meu Deus Esse cabelo é partido no meio gente Ai Thalita Tirando o cabelo é partido no meio A gente leva Aí tem fotos da Yuki Minha unicórnia bebendo aguinha Parece aquelas mães Babonas Sabe Tipo Ai minha filhinha fazendo isso Minha filhinha fazendo aquilo Muito fofo né gente A Yuki é bebendo água Muito fofa Não vou apagar essa foto Meu Deus do céu Caretas KKKKK Olha Um fan club Gente A menina comentou AlphuriuTTM Por favor Reage as suas primeiras fotos Do Insta Amiga Quando foi esse comentário 37 semanas atrás Gente Eu nem sabia Porque tipo Essa foto É de 2014 Anos atrás Eu nem vejo Essas fotos antigas Gente Eu só postava E agora que a gente tá no agora Eu nem olho pro passado Eu só tô olhando Por causa desse vídeo né E essas caretas aqui Tá O que falar né Tá preto e branco pelo menos Pior seria se tivesse colorida A foto Aí tem vídeos da Yuki Bonitinha Yuki no carro Tá bom Yuki peladinha Aí tem da Yuki Comida Aí eu ando A pessoa A pessoa tá tão feia Que ela coloca um adesivo Na cara Gente Olha Novo look escolar Yeah Não era nem yeah É yeah Gente Olha Ah bonitinho Vai Meu uniforme tem até agora Só tampei a minha cara Porque A gente não estava Aparentemente bem Olha só Pulseira In love Com essa pulseira love In love Com essa pulseira love Muito linda Amei Ah bonitinho né gente Ou tá no Japão ainda né Mas faz tanto tempo Que eu não vejo ela na minha vida Gente do céu Olha Temos uma selfie aqui Bora passear com a família Ó Essa daqui Não tá zoada gente É Não tá Não tá tão zoada Tem selfie com o papi Me and my father KKK Eu não sei porque eu colocava KKK Né gente Ó O papi Estava bonitão Minha quiquinha Ai que bonitinha Gente Ai o Vamos procurar foto zoada Não tem graça ver Foto bonita Bonita Coloca um asco Meu Deus Gente Eu amava essa foto Nossa Tipo eu amava de paixão Eu me achava com essa foto Sabe Boa noite Japão Bom dia Brasil Essa foi a minha legenda Mas por quê Por que eu amava essa foto Mal parece o meu rosto aqui Por causa da luz do dia Por quê Porque eu tirei a foto Meu cabelo tava todo bonito Eu falei Nossa Tá claro Vamos na Eu tava no carro Daí eu virei assim Veio a luz do sol Sabe E deixou meu cabelo super claro Parecia que eu era loira Gente Ai eu falei Nossa que foto top Ai meu olho saiu claro Mas no meu rosto nem aparece Só aparece meu olho E meu cabelo E o fone de ouvido Com a minha blusa vermelha O resto Ninguém sabe que sou eu gente Por isso que eu gostava dessa foto Talvez né Porque eu não sabia que era eu na foto Né Tipo Tudo bom Nossa Que selfie horrível Toda Nossa Gente Olha minha cara Oi Quer conversar gato Bora Nossa Parece que eu tô comendo Tipo Metade da boca Esse ângulo não me favoreceu Gente Meu Deus Do céu Ó De corte novo Yeah É Ah essa daqui não tá ruim gente Né Tipo Talvez porque eu tenho saído do cabeleleiro Né A gente sai um pouco mais aparente Depois do cabeleleiro Né gente Tem fotos da Yuki Aí mais caretas Olha lá Caretas do dia Gente O que vocês acham De eu votar com essa série De caretas do dia No Insta Porque eu gostava de fazer isso Né Olha Isso aqui nem é careta A maioria é a mesma pose Ó Essa daqui tá meio zoadinha Nossa Era esse aplicativo Nossa Eu gostava muito desse aplicativo Eu não vou falar o nome né Mas Vocês vão ver aqui no vídeo Tem selfie com a Mamis Boa tardinha Tardinha Olha Tem essa selfie aqui Boa tardinha de novo A pessoa repete Olha gente Criatividade Top né Meu Deus Tá Daí Ok Tem foto da Yuki Gente tem mais foto da Yuki Do que minha no meu Instagram Como vocês podem ver Olha Look do dia Tá Aí essa aqui é a mesma foto Só que com uma edição Agora no olho Aí tem uma foto com a minha amiga Vamos ver Nossa gente Olha isso Que foto amiga Fazendo carinho na Nã Ai gente Que ângulo horrível Olha a minha cara Tipo Tira lá a minha foto Socorro Ai Ai Tá Daí essa aqui Acabou a série Bora ir pra escola Boa semana a todos Ai que moça simpática gente Essa aqui não tá tão Parece que as meninas Não sabe fazer pose Aí faz Tira Só tira né Vamos ver Olha foto do meu pijama Pijaminha novo de gatinho Miau KKKK 3K Ai gente Eu não gosto de pessoas Que escrevem só 3K Agora eu vejo a minha legenda Escrevendo isso Eu fico tipo Por que amiga Não faz isso Ah mas eu gostava Tanto desse pijama Gente Tanto Eu não sei onde ele foi Para acho que ficou no Japão Mas nossa Nossa eu gostava muito Quem aí assistiu esse desenho Eu amo Ah teve uma época Que eu só postava meme No meu Instagram Gente Eu acho que eu já tô chegando Nessa época aqui ó Mais um pouco pra cima né Aí ó De franjinha nova Gente Nesse dia Fui eu mesma Que cortei a minha franja Em casa Eu tava tipo assim Nossa Enjoei desse cabelo Repartido no meio Sabe Vamos mudar Vamos mudar E eu tinha uma mania De ficar fazendo brincadeirinha De cortar a franja Só que eu nunca cortava Aí eu falei Vou cortar Aí eu cortei gente Ficou assim Igualzinho o que tá na foto Isso aqui que tá na foto Foi o que eu cortei Aí começou a vibe dos memes Gente Ó Aqui ó Alegria quando toma café Muito eu Aí tinha memes Aí ó Vídeo de meme Eu gostava muito de colocar meme Eu poderia ser dona De uma página de memes De tanto colocar meme No meu Instagram Olha Look do dia Camiseta do Game Boy Calça jeans e óculos Com a case Que eu mesma fiz Olha só Tirando esse óculos Aqui gente Que é maior que minha cara Basicamente Meu rosto já é grande Aí eu vou e coloco Óculos grande Fica como o negócio Né gente Eu gostava muito Desse moletom Muito Eu era apaixonada Gente eu era muito apaixonada Por esse moletom Sério Aí tem foto de Starbucks Tem aqui Bye bye beijoca Com o japonês de fundo Aqui Numa loja Gente olha Era uma tatuajinha De beijoca Que eu e minha amiga Compramos Aqui olha E aí nós colocamos no rosto Eu coloquei no rosto Ela colocou na bochecha Na bochecha No pescoço gente Mas nossa ela era muito fofa Daí temos essa foto aqui Bora gravar Olha só Eu gostava muito de colocar Esses filtros aqui Gente Meio puxado pro verde Pra tentar Deixar meu olho mais esverdeado Sabe Porque meu olho não é verde Meu olho é castanho claro Né Olha essa foto Meu Deus Não amiga Tem uma cara No seu filtro Não tem um filtro Na sua cara Tem uma cara No seu filtro Olha isso gente Não dá pra ver meu nariz Quando a minha mãe falava Na época Talita Você tá colocando Muito filtro Talita Sua foto tá muito clara Eu falava Não mãe Imagina Olha que top Esse filtro Minha mãe falava Tá bom Posta Agora Gente Eu tenho que concordar Com a mamis Amiga Tudo bom De cabelo enrolado Não dá nem pra ver O cabelo enrolado O pessoal não foca No cabelo O pessoal foca Nesse flash Na sua cara Tudo bom Amiga Mas tem umas fotos boas Também Tipo Essa abração na mala Tem essa aqui Amor é a primeira vez Ai gente Essas malas eram tão fofas Good afternoon Olha Uma selfie Com a minha pantera Que a minha cara Tá bem na câmera Ai teve viagem Com a escola Olha que legal Gente Tour pelo meu quarto Novo kit de cama Ó Bonitinha kit Ai nossa Eu gostava tanto Desse kit de cama Gente E essas almofadas aqui Foi a mamis Que fez um DIY Pro canal Na época É Se eu bem me lembro Olha gente Agora é o nível Falta 7 dias Pro meu nível Uhul Eu fiz uma montagem Pra mim mesma De aniversário É isso gente Ó Eu me recortei Bem mal recortada Né Tipo Olha isso Gente do céu Nossa Aí esse aqui Eu recortei melhor a bonequinha Do que eu Coloquei 15 anos E um monte de coraçõe Ah Não tá tão ruim a montagem Vai Tirando esse corte horrível Meu Não ficou tão ruim Assim Né gente Aí tem que A alegria É o sorriso da alma Nossa que profunda Gostei da minha legenda Gente Que eu vou postar uma foto No insta Quando for o vídeo Quando for esse vídeo O ar E vou colocar essa legenda Gente Só o pessoal Que for pro insta Desse vídeo Saberá Que a legenda É desse vídeo aqui Tá bom Então você Comenta na foto lá Se você ver essa legenda Hein Hashtag sorria E um emoji Que eu vou pegar agora É a última foto Porque daí chega nas fotos Do Brasil Que eu quero gravar um vídeo Reagindo só as fotos do Brasil Gente Então eu vou pegar aqui uma Que é essa daqui Que tem muito filtro na minha cara Não é mesmo Ter escrito Já que bastante pessoas Me pediram pra gravar Com o cabelo solto Então bora lá E aí eu postei a foto De cabelo solto Por que gente Porque nessa época Eu postava muitas fotos De cabelo preso Tipo eu gravava vídeo De cabelo preso De rabinho de lado Sabe E franjinha Porque eu tinha franjinha E aí vocês comentavam muito Talita grava de cabelo solto Talita grava de cabelo solto E aí eu postei essa foto falando Já que vocês me pedem Aí vou eu né E gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Acho que o vídeo ficou um pouco longo Talvez né gente Mas eu espero que vocês tenham se divertido Com essa vergonha minha E se vocês querem uma segunda parte desse vídeo Reagindo a fotos antigas do Instagram Já deixa muito like E se vocês querem vídeos Reagindo a fotos antigas do Facebook Gente Já deixa muito like E comentem aqui embaixo também Hashtag Fotos Que eu vou saber Que vocês querem que eu reaja As fotos do Facebook Ok Então é isso gente Eu vejo vocês nos próximos vídeos Ok Beijão pra vocês E tchau Tchau